Tanto eu procurei Algo para te agradar Eu vou mostrar-te o quanto para mim tens valor O meu presente é partilhar o amor Nesta Natal eu te vou oferecer Um presente que não cabe nas mãos Só cabe no peito Nesta Natal eu quero receber Não há presente melhor que um sorriso teu Estapado no rosto Nesta Natal